Olá, muito bom dia você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Anjos colchões e sofás de Paraguaçu Paulista viemos falar das promoções desse mês de setembro, então vamos entrar agora aqui na Anjos para ver como é que está a loja como eu sempre costumo dizer, a loja mais bonita, mais perfumada de Paraguaçu Paulista vamos entrar então e ver quais são as novidades desse mês de setembro vamos virar aqui para a gente poder dar uma olhadinha aqui na Anjos a fachada com as promoções desse mês e a gente já vai entrando aqui, o pessoal está aguardando a gente Lindo Mara e Milene já estão por aqui esperando a loja como eu sempre falo, maravilhosa, toda linda, toda arrumadinha para você vir aqui conhecer os produtos conhecer os colchões, sofás e vamos conversar então para saber desse mês de setembro está cheio de coisa boa né semana do Brasil, promoção de aniversário da Anjos tudo de bom comprou, comprou, ganhou bom dia, bom dia bom dia, bom dia bom dia né vida, pode tirar a máscara bom dia gente 100% vacinados, graças a Deus devagarinho né segunda dose completa muito bem, é isso aí olha, estamos aqui né Denise para falar né amor, que nós estamos nesse mês novo, setembro né chegando a primavera uma primavera, coisa boa né um tempo maravilhoso realmente e a gente está aí né com a campanha especial do mês comprou, ganhou tá os produtos, você já está sendo anunciado na página nossa né você der uma, subindo a imagem ali ó o lindo originário ali ele está num preço super especial ortopédico, espuma D33 tá, suporte para 120 quilos ele realmente está com preço especial dois parceria de 189 Denise e claro né na compra dele você ganha cabeceira bacana né sim apresentão então alguns você vai ganhar o travesseiro né esses a cabeceira a gente sempre querendo fazer da sua compra realmente uma realização né primeiro você dormir bem porque dormir bem né não tem preço né Denise não tem tem que dormir legal né é essencial para a saúde deve ser um deve ser um um desejo muito grande assim de cada um de nós né procurar dormir bem porque é onde as energias e o corpo revigoram ali regenera e você consegue lutar no dia a dia ter energia né para o dia seguinte e as lutas são grandes né sim graças a Deus então setembro está aí né e também tem o setembro que é marcado pela pela independência dia 7 né que é esse verde e amarelo aí né e a semana Brasil a Anjo está fazendo a semana do Brasil também que começa agora vamos dizer hoje né e vai até sábado que vem e o legal que é o seguinte né amor que toda loja tem descontos tá direto da fábrica a Anjos fez essa campanha com desconto direto da fábrica você comprar colchão você comprar sofás poltronas cabeceiras tá estamos com descontos especiais legais mesmo 10% para dividir em 10 vezes né e 20% no avista então se liga aí fala com a gente que tá legal viu bem especial mesmo claro e o mais importante né é você realmente contar com a Anjos né aqui eu falo em nome de Paraguaçu aqui né e a nossa loja de Assis que a Denise vai lá conhecer logo logo fazer uma live de lá né Denise opa com o Edilson com a Dani lá um sucesso né e realmente tá muito legal também uma loja linda também Assis atendendo Assis e região tá bom e também nessa campanha né nós falamos desse primeiro até pra dinâmica de nós irmos lá tá um pouco vai tomar tempo da live nós também temos também temos o atualitar né amor então vida eu vou sentar aqui vou te dar o microfone pra você falar dele tá também tá na campanha isso gente ele também tá na campanha né ele é firme né de mola em sacadas firme e confortável ao mesmo tempo tem essa malha né maravilhosa toda trabalhada temos a lateral dele né aqui tá no bege mas a gente tem no Tiffany também vou mostrar aqui ó que é a moda né sim né o Tiffany né é você que gosta então a gente tem ele também no Tiffany a gente pode tá né pedindo pra você todos os tamanhos tá temos desde o do King né King Queen casal solteiro King solteiro né esse é um colchão mais firme as pessoas que gostam de um é gosta de firme né ao mesmo tempo com conforto né tem a mola pra dar aquele suporte o conforto suporte dele é pra 130 quilos de cada lado né então ele tem uma estrutura de 38 de colchão né você pode ver ele é fantástico né na cor bege que é toda elegante tem a Tiffany né que também que é muito elegante então aí tem uma variedade né que você pode tá vindo aí pra conferir tá vendo não tem coisa pior do que aquele colchão que com o tempo ele começa a fundar do lado né nossa as costas né ninguém merece não é legal você falar disso né porque os colchões da Anne pode falar aí você tá com o microfone na verdade os colchões da Anne tem essa característica é bem legal você falar isso toda matéria-prima de primeira você só vai encontrar nas lojas da Anjos franquia tá qualquer outro lugar é né são outras linhas então a Anjos tem uma linha diferenciada e que você falou uma coisa bacana não deforma e não afunda tá e mesmo com o passar do tempo por isso que a nossa preocupação muito grande é indicar o colchão certo correto sendo assim vai tranquilo né isso é muito legal e lembrando também né Denise que a Anjos ela é uma empresa uma marca confiável de você comprar ela é a marca melhor avaliada na linha de colchões tá isso faz você pode pesquisar lá você vai ver que a Anjos tem a melhor classificação do país então mas por que você fala isso porque realmente é um orgulho pra marca poder ter essa preocupação sempre com o nosso cliente não só no ato da compra né como no outro lado do pós-venda então a Anjos ela tem esse trabalho de excelência por isso que é a loja melhor classificada e melhor confiável pra você investir o seu sono o seu conforto né o seu dinheiro né tá bom e além disso tem muito mais eu falei de poltronas né mostra ali vida nossa nossa modelo né ela é uma bela poltrona tem várias cores tá se eu puxar do ladinho aqui ó tem uma outra cor já aqui mas tem pessoas que tem uma decoração que quer no cinza quer no preto quer no azul temos vários tecidos pra te oferecer tá essa bela poltrona que você pode fazer até 12 vezes de 99 confortável firme de qualidade garantia de um ano tá então a gente realmente procura é garantir o nosso produto Denise porque é um produto que realmente é confiável tá você vai comprar e você vai ter confiança isso é o mais importante né sim você não só comprar e você não ser assistido na Anjos não por isso que nós somos a marca melhor e confiável pra você comprar e se você entrar nas páginas da Anjos Paraguaçu Anjos Cochões só faz Paraguaçu Paulista e Assis tá você vai ver lá né todas as campanhas todas as informações do mês os vídeos né os stories enfim tudo que nós colocamos lá pra você poder acompanhar esse mês né como vem acompanhando todos os meses com a gente aí tá bom curte lá dá um like né curte a nossa página lá segue a gente que tá bem legal viu todo mês informações todo dia te informa o horário de abertura horário de fechamento tá e pra que realmente você tenha todas as informações possíveis tá bom então vem pra cá né vida aqui olha se você pegar desse lado aqui a linha de sofás também com descontos de fábrica tá pra encerrar aqui Denise sofás espelhos tá em vários tamanhos tanto no sofá quanto nos colchões tá então vale a pena você vir conferir com a gente tá e pra fechar dizendo que lá em Assis na Floriano Peixoto 431 né o whatsapp lá pra quem tá ouvindo você aí mais longe né 99664 5100 e Paraguaçu não é vida você vai falar isso 996014611 que é o daqui de Paraguaçu onde nós estamos que endereço mesmo irmã Gomes número 6 aqui no centro no centrinho vem pra cá gente tá demais tá bem legal o maior prazer nosso é realmente isso é indicar pra você um bom colchão ajudar você no conforto da sua casa e diante disso você vai fazendo uma panorâmica pra gente ir fechando chegou luminárias aqui Denise olha que legal luminárias com pêndulo né aquela que você movimenta fixas pra sala pra quarto pra né abajur olha só né como com botões independentes liga e desliga bem legal tá se você pegar aqui ó girando continuar girando aqui dá um close aqui nesse lindo sofá cinza chumbo tem um uma esteirinha de braço aqui com suporte de controle tá tem duas opções de cores no preto que você está mostrando aqui e tem no marrom também tá então são acessórios importantes tá que você tem no dia a dia que facilita e ajuda aí né o conforto da sua casa tá bom gente vem pra cá hoje o comércio vai até as 5 da tarde tá então nós estamos aqui né amor pra atender vocês é isso aí vem pra anjos então né vem pra anjos que é isso aí vem pra anjos